A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Irmãos e amigos da Rádio Rio de Janeiro, estamos estudando a obra Evolução em Dois Mundos de André Luiz através dos médios Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. No capítulo 13, intitulado Alma e Fluidos, nós temos um subtítulo que ele denominou Inteligência Artesanal. O plano físico é o berço da evolução que o plano extrafísico aprimora. Novamente, aquela ideia que a gente precisa sempre frisar que o mundo normal primitivo é o mundo espiritual e que o plano material evolui? Evolui. A vida, os mundos evoluem? Evolui. Mas é, na verdade, é o plano extrafísico, quer dizer, é a vida espiritual que aprimora a vida física, o plano físico, e não o contrário. E não o contrário. Então ele fala, o primeiro insufla o sopro da vida, cujas edificações o segundo aperfeiçoa. A reencarnação multiplica as experiências, somando-as pouco a pouco. Outro ponto, meus amigos, que a gente precisa consolidar bem na nossa mente, no nosso entendimento, para que a gente possa aproveitar as experiências do processo reencarnatório. É uma multiplicação. Então expressões como, não tenho mais nada a aprender, não dá tempo para aprender mais, agora que as coisas vêm, quando eu já estou no final da vida, puxa vida, justamente nesse momento em que eu achei que iria descansar, me vem mais trabalho, me vem mais problemas, que eu posso observar tudo isso como uma ampliação, uma multiplicação da minha experiência. É o meu campo de experiência que a gente está ampliando. E nada é perdido. Aquela experiência do último momentinho da minha encarnação. É muito interessante. Temos um amigo muito querido que desencarnou de ela. É uma síndrome em que a criatura vai paralisando pouco a pouco. E ele falava, enquanto ele ainda podia falar, a doutrina espírita está me ajudando. E ele tinha consciência, desculpa o parênteses, da doença, do desenrolar da doença. E ele falava, a doutrina espírita está me ajudando a desencarnar com dignidade. E assim, a paralisação foi ocorrendo pouco a pouco. Ele sempre grato pela atenção da amada esposa, dos próprios filhos. Ele foi pouco a pouco e ele desencarnou sem se queixar. Mesmo passando pela questão dolorosa. E aí a desencarnação, por incrível que pareça, foi muito serena. Olha, naquele último momento, e o companheiro que teve assim, no seu próprio processo de vida, muitas mudanças. Mudanças de escolha da vida profissional, do setor de trabalho, de grupos em que estava, que ele fez parte. Mudanças, inclusive, dentro de movimento espírita nas casas de espíritas, né? Ficou muito tempo numa. Aí depois ele foi para uma outra que ficou muito tempo. E aí, finalmente, ele vai para uma terceira casa espírita, que é aquela em que ele vai desencarnar no final. Mas, olha, o aproveitamento da experiência é a soma. Com certeza, no plano espiritual, o nosso querido está, assim, já com o pontinho lá da prova da perseverança, da paciência, da não queixa, da gratidão, de saber tratar o outro com carinho. Me lembramos também de um outro companheiro, esse a gente pode citar o nome, né? O nosso querido José Jorge, em que ele, já no finalzinho da sua existência, então, havia pessoas, né? Havia uma pessoa que cuidava, ajudava a cuidar dele, né? Porque tinha medicação, os cuidados todos, de alguém que desencarnou, assim, bem idoso. E aí, mas o cuidado dele com ela é tão grande, e eu já contei isso num programa, mas é interessante a gente lembrar os frutos que a doutrina espírita vai dando quando a gente está atento a essa multiplicação de experiências através da reencarnação. Então, esse companheiro, José Jorge, ele teve a pessoa que cuidou dele nesses últimos momentos, né? Era uma companheira da protestante, da vertente neopentecostalista. E aí, no dia do sepultamento dele, ela lá estava, e ela falava, Como é que eu posso dizer que o espiritismo é obra do demônio com cuidando de uma criatura dessa? A gentileza, o cuidado comigo, o agradecimento, era alguma coisa fora do comum. Afinal de contas, eu estava ganhando para cuidar dele. Mas em todo momento, o respeito, a delicadeza, da preocupação com o outro, e aí ela falava, isso é de Jesus. Isso não é obra do demônio. Olha só, gente. Então, esse querido amigo divulgador da doutrina espírita, né? Até o último momento. Até o último momento. Ele aproveitou e foi multiplicando essas experiências, né? Divulgando através do seu exemplo, através da sua constância, através da coerência entre aquilo que ele leu, aquilo que ele pregou, e a sua atitude. Então, se a reencarnação multiplica as experiências, somando-as pouco a pouco, a desencarnação subtrair lentamente as parcelas inúteis ao progresso do espírito e divide os remanescentes, definindo resultados com que o espírito se encontra enobrecido ou endividado perante a lei. Então, a gente poderia entender a desencarnação como esse sumo, esse sumo da experiência naquilo que ficou. E aqui, a gente já começa a meditar um pouco. Será que tudo aquilo que eu guardo é útil? Aquilo que eu retenho na minha mente é útil? E dependendo da situação, do meu apego, e muitas vezes o apego a situações negativas, eu vou entrar numa situação desconfortável diante da lei de Deus. Porque aquilo não era para ser guardado, não era para ser armazenado, não é? E ele continua. Consolidada a incessante eclosão do fluido mental entre as duas esferas, começa para o homem novo ciclo de cultura. Em verdade, a mente da era paralítica mostra-se ainda limitada na citura, mas não tanto que não possa absorver, embora em baixa dosagem, as ideias renovadoras que lhe são sugeridas no plano superior. Então, é sempre essa coesão, essa comunhão com a espiritualidade superior. Então, mesmo a nossa mente, nessa era paleolítica, em que a gente era muito limitado, mesmo assim, nós conseguíamos absorver algumas das inspirações do plano superior. Continua André nos dizendo assim, Em razão disso, pela reflexão possível, aparece entre os homens mal saídos da selva a inteligência artesanal instalando no mundo a indústria elementar do utensílio. E aí, vamos parar um pouquinho, amigos. O programa é quase na hora do almoço e a gente pode ter uma forma bem concreta de observar os utensílios que a gente usa desde a preparação do alimento até a ingestão do alimento. Nós temos pratos, temos talheres, não é isso? Tudo isso. E muitas vezes a gente utiliza esses componentes todos sem refletirmos que é fruto de um progresso, que é o desenvolvimento de uma inteligência, que é a inteligência artesanal, que é aquela em que eu tenho a dificuldade, em que eu tenho a necessidade e a partir daí eu crio o recurso. Eu lembro muito, e aí ele está até entrando aqui, eu vou falar do meu marido, quando ele fala da questão do desenvolvimento da criatividade, né? A criatividade não é para a criatura ser um artista renomado, mas sim para ele encontrar soluções mediante os problemas que são apresentados na vida. então é isso, eu posso beber, antes a criatura bebia água com a mão, mas ele via que com a mão escapulia muito, era um movimento muito grande. Quando ele percebe que pode pegar uma folha côncava ou uma vasilha e assim ele retém mais líquido e ele consegue tomar, muito bom, e daqui a pouco ele vai percebendo que se ele conseguir um artefato, um equipamento maior, ele vai poder até transportar a água para a sua toca, para a sua casa, para onde ele estiver, né? Para que naquele momento em que há uma chuva muito grande, em que há uma dificuldade muito grande, ele não sofra essa carência, ele não passa sede. Olha como é que na encarnação as experiências são somadas. Olha o aprendizado acontecendo. E aí ele continua a nos falar, por ela, quer dizer, por essa inteligência artesanal, o habitante do Império Verde encontra meios de efetuar com mais segurança velhos atos instintivos, utilizando varapau para alongrar o braço na colheita dos frutos dificilmente acessíveis, fabricando anzóis e arpões que lhe substituam os dedos na profundez das águas, burilando o sílexe que lhe veicule a energia dos punhos e plasmando a roda que lhe poupe de alguma sorte o sacrifício dos pés. Então, são todos esses equipamentos que vão sendo o prolongamento daquilo que a gente já consegue através do corpo. É muito bom, não é? Então, amigos, estamos nós pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro no programa Estudo das Obras de André Luiz. Nesse momento, estudando a obra Evolução em Dois Mundos do próprio através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Capítulo 13. E nesse capítulo 13, ele intitulou Alma e Fluidos. E vamos entrar agora no último subtítulo, subitem, que é Plasma Criador da Mente. Esse é o subtítulo que ele nos traz. É pelo fluido mental com qualidades magnéticas de indução que o progresso se faz notavelmente acelerado. Pela troca dos pensamentos de cultura e beleza em dinâmica expansão, os grandes princípios da religião e da ciência, da virtude e da educação, da indústria e da arte, descem das esferas sublimes e impressionam a mente do homem, traçando-lhe profunda renovação ao corpo espiritual, a refletir-se no veículo físico, que gratativamente se acomoda a novos hábitos. Então, olha a questão da criação da mente. E aí, a gente sabe que tudo é fluido. E a mente, esse magnetismo faz com que possa haver a indução. E o que é a indução? É essa possibilidade de influenciarmos o outro. então, é através dessas características que a troca de pensamentos vai ocorrendo. Olha só, a gente, eu achei muito interessante cultura, beleza, religião, ciência, virtude, educação, indústria da arte e muitas vezes sem as criaturas se falarem, sem utilizar a palavra. É claro que a palavra é uma forma de expressão do pensamento. A movimentação também. mas esse processo de indução ele é muito maior do que nós possamos imaginar. Muitas vezes, e aí a questão séria do autoconhecimento, da vigilância, do saneamento do nosso campo mental, a gente tem que estar muito atento porque poderemos estar sendo induzidos e poderemos estar induzidos sim para a cultura, a beleza, a religião, a ciência, a virtude, a educação, a indústria, a arte, sim, porque são esses elementos que vão descendo das esferas sublimes. É essa ocupação dos bons espíritos junto a todos nós, gente. Eles já entenderam perfeitamente a lei do progresso. e é a sua felicidade é estimular o progresso porque eles vibram no progresso, eles vibram no desejo do bem, eles vibram na lei de Deus, mas a gente pode, e aí assim, essas esferas sublimes, elas impressionam a nossa mente e vão se refletir no fluido físico que vai se acomodando a novos hábitos. Vamos pensar, gente, como é que na era da caverna, lá na era do brucutu, né, a gente se alimentava, a gente andava, a gente andava assim, bem curvado, bem curvado mesmo, semelhante aos símios, aos animais que estávamos ali, né, a partir do momento a gente foi erguendo a nossa coluna, quando eu ergo a coluna, eu começo a ver além, eu vejo abaixo, vejo, mas eu vejo no meu nível e vejo acima, eu consigo levantar muito mais a cabeça do que quando estou curvado, isso é uma metáfora para qualquer situação da vida, quando eu me abato, eu me curvo diante da dificuldade, eu só vejo a dificuldade que está ali, mas à medida que eu me coloco ereto, e como é que eu me coloco ereto? É naquela certeza da minha destinação, da bondade de Deus, eu consigo olhar o que está lá embaixo, consigo, mas consigo olhar o que está no nível da minha visão, que é os recursos que estão disponíveis e consigo olhar para o alto, naquele momento que eu faço meu Deus, me ajude, que eu tenha força, que eu tenha fôlego para superar essa questão, tudo isso é evolução, e aí eu vou me acomodar ao novo hábito, por quê? Porque naquele momento em que eu percebo que mudando a minha postura eu obtive sucesso, em que mudando a minha postura eu consegui ver os recursos, em que mudando a minha postura eu até consegui angariar novos recursos eu mudo, eu vou me acomodando, é uma experiência, ele não falou quando falou da inteligência artesanal, que a reencarnação multiplica de experiências somando-as pouco a pouco, então é uma experiência que vai sendo somada e aí eu adquiro um novo bom hábito. e assim gente de experiência a experiência de etapa a etapa a gente vai conseguindo essa nossa grande transformação e André Luiz vai continuando nos dizendo assim épocas imensas despenderam o princípio inteligente para edificar os prodígios da sensação e do automatismo olha só do instinto e da inteligência rudimentar e aí quando ele fala nas épocas imensas a gente viu ao longo de todo livro demorou foi tudo trabalho de uma grande elaboração não foi nada de uma hora para outra e muitas vezes a gente se impacienta com a nossa própria lentidão em consolidarmos a ideia do bem a ideia da verdade mas é passo a passo e gasta essa energia então entretanto com a difusão do plasma criador oriundo da mente em circuitos contínuos consolida-se a reflexão avançada entre o céu e a terra e os fluidos mentais ou pensamentos atuantes no reino da alma imprimem radicais transformações no veículo fisio-psicosomático associando e desassociando civilizações numerosas para construí-las de novo em que o homem herdeiro da animalidade extintiva continua até hoje no trabalho progressivo de sua própria elevação aos verdadeiros atributos da humanidade e aí a gente começa a pensar o seguinte da era do homem da caverna até o homem erectus o homem a gente começa a evoluir foi bem mais lento mas percebemos que a medida em que a gente começa a ter uma reflexão mais avançada desses espíritos das esferas sublimes o progresso vai acelerando e a gente vê na linha do progresso quando a gente vê uma linha do tempo acerca das conquistas da civilização que num determinado momento dá até pra fazer a linha do tempo com alguns espaços mas a partir de outro é tanta questão surgindo em tantas áreas que a linha do tempo muitas vezes vai se desdobrando em outras linhas na área social na área científica e aí a área científica se desdobre mais outras 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 porque vai se conseguindo mais e é isso que a gente sempre vai analisando quando Emmanuel fala que a gente caminhava da animalidade para a humanidade e depois da humanidade para a angelitude naquele período das primeiras encarnações era praticamente uma vida animal uma vida instintiva a partir do momento que a gente vai atingindo esse aspecto de humanidade o nosso conceito de civilização vai mudando e mexendo com tudo nesse veículo físico-psicosomático não só no veículo material no corpo físico mas também o corpo perispiritual vai sofrer uma transformação para melhor vai ficando menos denso porque as necessidades também elas vão mudando e ele vai as civilizações vão se sucedendo por quê? porque aquilo que era muito bom que era a grande beleza em determinado momento no outro já não serve mais é essa a grande transformação que a gente vai tendo e eu sempre analiso quando alguém fala assim ah, mas o espírito tal ele foi e aí a gente sempre ressalta o mal do outro ele traiu Jesus como é que ele conseguiu tanta coisa? ele foi jesuíta foi da companhia de Jesus como é que hoje ele é um guia? mas é assim meus amigos na hora em que dá o clique é o estalar em que eu começo a perceber eu começo a ser dócil a essas influenciações das esferas sublimes como o bem é o fluxo da vida o bem a verdade o amor o equilíbrio é o fluxo da vida é o caminho mais rápido porque eu deixo de nadar contra a maré e nadar contra a maré seguir o caminho das ilusões do caminho do mal para quê? para ir na maré de Deus para ir no caminho que eu já sei que é o melhor e aí tudo vai contribuir tudo vai ajudar até os sacrifícios as limitações que ocorram elas vão ser entendidas não como um obstáculo mas sim como uma multiplicação das experiências que eu vou somar e a cada momento eu vou me fortalecer mais assim encerramos esse capítulo 13 que foi recebido em Uberaba no dia 12 de março de 1958 e enviamos ao irmão Valdo Vieira as nossas vibrações de paz de agradecimento pela grande oportunidade que estamos tendo de aprender e valorizar a nossa vida muita paz a Rádio Rio de Janeiro apresentou programa estudo das obras de André Luiz a Rádio Rio a Rádio Rio a Rádio Rio A CIDADE NO BRASIL